Senhoras e senhores passageiros, dentro deste momento atingiremos o aeroporto da Ilha da Madera. Ladies and gentlemen, o aeroporto da Ilha da Madera de Madera de Porto. O aeroporto da Ilha da Madera de Porto 233 00, degrees 3, not 10, off, Madera, 18, and go. O aeroporto da Ilha da Madera de Porto. 2 0, next, next, DOR, DME, approach. Runway in use 2, 3, transition level 6, 5, wing. Vamos lá. Srs. e senhores passageiros, acabamos de aterrar o aeroporto da Madera. Dios que o concebe, assentados, com os cintos apertados, até que o sinal seja desligado. Quero amplificar com o vosso todo a bagagem de mão. Dijámos que a viagem vos tenha agradado e chegámos juntos de novo. Muito obrigado por voar em Portugal, enquanto checo os seus parceiros de Star Alliance. Boa noite e muito obrigado. Ladies and gentlemen, we are just late at Madeira Airport. Please remain seated with your shield belts fastened until sign is turned off, and you sure have all your weight luggage. Thank you for flying in Portugal, enquanto checo with Star Alliance partners. We look forward to seeing you again in the future. Goodbye and thank you.